E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, porque galera eu tô em busca dos parafusos pra invadir essa área boladona aqui Cara, eu quero trazer muito uma gameplay pra vocês, e eu vou tá chegando na minha base, vou mostrar pra vocês como está a paradinha lá O que que falta, o que que não falta pra gente invadir, tá galera, vocês vão ficar bobos no que tá faltando E eu acredito que hoje à noite eu consiga trazer uma gameplay pra vocês, ou até mesmo amanhã, domingo, invadindo a muralha do Setor 7 Galera, eu quero muito isso, então galera, juntos, geral agora, vamos arrebentar galera, no like, galera Juntos agora, todo mundo dando like, vamos bater o recorde de like nesse vídeo, tá galera Então, eu conto com o apoio de vocês, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza, e marca aquele sininho Galera, olha isso aqui galera, deixa eu entrar na minha base aqui, vocês vão ver aqui E nós vamos hoje conseguir, olha assim, vamos já vocês, vocês vão ficar doidos aqui com o tubarão Pô, caraca mano, farmei muito, muito nesse jogo, e não consegui ainda pegar essas paradas aqui Cara, impressionante isso, e tem um zumbi aqui ó, sapeca ele, show, arranca o curuco dele aí Não arrancou o curuco dele, já fiquei bolado já com ela Beleza, beleza, aqui tem uns invasores aqui ó, galera ó, só tá faltando esse puta aqui hein Só tá faltando esse puta aqui, tá galera Vamos lá, o nosso objetivo aqui, eu tenho que... tem vídeo também pra fazer com disquete, tá galera Tem vídeo pra fazer com disquete, eu sei que vocês adoram, mas vamos lá galera, vamos lá no objetivo lá, rapidão Beleza, show, tá aqui do lado de fora aqui, mas ninguém vai invadir minha base, tá galera, ninguém vai invadir minha base Beleza? Porque eu ainda não fechei no invasor, depois que eu fechar no invasor, eu vou jogar lá pra dentro do cofre, tá Vamos ver aqui galera, olha isso, olha isso aqui, eu tô com as plaquinhas todinhas aqui, eu tenho 5 circuitos Pô, tubarão, como é que tu conseguiu essas paradas todas, galera, eu consegui da seguinte forma Disquete e invasão, eu peguei uma casa lá com bastante de... é... circuito Dei uma sorte lá de pegar um boot lá, um circuito, sei lá, uma casa de rack, beleza Mas olha isso aqui galera, eu tenho esses itens aqui, o que tá faltando pra mim galera? É essa parada aqui galera, olha aí, só tenho 20, 40, 60, 80, 100, 120, 128 galera Galera, nós precisamos de 150, faltam aqui galera, 22 parafusos, então o que a gente vai fazer agora galera? O que a gente vai fazer agora? Vamos rebrincar galera de farmar, vamos rebrincar de farmar Porque eu preciso muito desse... dessa paradinha aí tá galera, dessa eu preciso muito mesmo Então nós vamos aqui pegar nossa moto aqui galera e vamos lá galera, vamos com tudo lá Vamos colocar pra cá, vai sobrar uma paradinha aqui, beleza, show, a gente joga pra cá E vamos botar um dirigir aqui galera, porra, sorte aí pro tuba galera Sorte pro tuba, tá certo que é uma gameplay simples, mas com um objetivo gigante galera, um objetivo gigante Vamos lá galera, primeira coisa, pedreira, nível 1 Se liga na estratégia tá galera, se liga na estratégia que nós vamos com sucesso agora galera Vamos conseguir, precisamos de 22 parafusos tá galera, 22 parafusos e vamos ver se a gente consegue aqui de boa Beleza? Vamos primeiro na pedreira nível 1 que é facinho tá galera? Vou utilizar aquela estratégia marota, que vocês já sabem qual é, beleza? Ah, já veio um rápido logo aqui pra gente galera, já veio um rápido aí beleza, show, já era Arranco o cruco dele aí, corda não quero, pá, beleza, vê esse lentão aqui, a gente vai deixar passar tá? Vamos lá, vamos atrair todos os zumbis aqui, cara já veio um rápido aqui cara, que isso? Tá sinistro hein galera, lobo mau também, ihihih moleque Que isso tuba? Então tá boladão essas paradas aqui hein Vamos lá, vamos passar no meio desses dois aqui, beleza, veio o cachorro Mais dois ó, isso aí garoto, isso aí, vamos atrair todo mundo pra cá Olha aí, tem outro baúzinho ali ó galera, outro baúzinho, já vi dois baús Beleza, vamos até lá no final lá Rapidão, 88 Atadura, tá galera? Foca na atadura Valeu? A atadura é muito importante no jogo aí Que é topzera demais, tá? Vamos ver aqui Se pra cá tem mais algum zumbi pra cá Tá galera? Se não tiver, a gente já Já tenta abrir logo essa mala aqui Não vai dar, beleza? Não vai dar pra abrir essa mala aqui Vamos tentar juntar todos eles aqui, ó galera, ó Vamos tentar juntar todos eles aqui, beleza? Ele me acertou Tirou dois de vida, tá? Vamos levar pra lá, galera? Vamos levar pra lá porque A gente quer o quê? Ó, tem esse caixote aqui, já vai abrir Tem mais zumbi ali, tá galera? Tem mais zumbi ali Vamos abrir, tomara que venha aqui na Parafuso aqui pra gente, tá? Opa, já veio um parafusinho aqui pro papai Beleza, pega aqui essas frutinhas aqui Show, show de bola Ó, vem Vem pro papai, vem neném Beleza, show de bolas Vamos ver aqui se pra cá, pra baixo Tem alguma coisa Não tem aqui, aqui tá a nossa moto aqui Será? Agora tô na dúvida onde nós deixamos a nossa moto Beleza, vamos lá pra cima, galera Vamos lá pra cima Ó, vamos levar lá pra cima, lá Topzera aqui, ó Você não precisa guardar muito recurso, tá galera? Vamos lá, vamos lá Isso aí, ó Show Você nem se tô me chamando lá embaixo, lá É, eu só ouvi a voz Que eu tô com fone de ouvido, cara Então o som fica altão, cara Às vezes até leva um susto aqui Na parada aqui por causa do som, tá galera? Só tem dois caixotes aqui mesmo Tem um aqui embaixo, aqui Vamos ver se a gente acha ele logo aqui, ó E a gente pega e vai pra floresta nível 2, tá galera? Vamos pra pedreira nível 2 aqui E vamos que vamos, ó Eu só sofri aquilo ali Opa! Faltam 20, galera Faltam 20 Galera, presta muita atenção Enquanto a gente estiver indo pra lá Eu vou explicar uma parada pra vocês aqui Que eu estive observando no jogo Que é muito importante Esses itens pequenos aqui Que a gente não dá muita importância Galera Esses itens aqui, ó Tá vendo aqui, ó A gente não dá muita importância pra eles Mas eles são muito importantes no jogo, tá galera? São muito importantes mesmo Mas vamos lá Vamos lá, vamos pegar aqui Moleque bom Malandro Aí galera Dei um tapa no visual aí, ó Diz aí quem curtiu aí Meti um arrepiadão aí Boladão, ó Moleque Valeu? Prometi que ia cortar o pelo Fiz a barba hoje de manhã Pó Tu dá pra não ficar boladão E vamos lá, vamos lá Agora que são elas, tá galera? Agora aqui a cobra fuma um pouquinho mais, tá? É que é um pouquinho mais de técnica aqui Que vem aqueles verdinhos, tá? Já veio ele aqui, ó Já veio ele aqui, beleza Não cuspiu Tá bonito Não cuspiu Opa E pega isso daí também Lanterna, tá galera? Vai ter jogos que você Vai ter parte aí Que você vai ter que ir no escuro Vai ser complicado Não repara no fundo não Pessoal gritando não, tá galera? Não repara Valeu? Vamos lá Vamos ver que ele dropou aqui, galera Show Show de bola Aquele paninho ali é top Vamos pegar essa frutinha aqui, galera Vamos pegar essa frutinha aqui Tá maneiro Então a gente tem que distrair aqui Que tem aqueles gordão Não quero lutar com aqueles gordão, tá galera? Que eu vou trocar logo aqui o facão aqui Porque esse aqui tá zoado Tá? Esse daqui daqui a pouco eu jogo fora, beleza? Pra não perder na hora que eu estiver batalhando E eu perder As paradas ali, tá galera? Facão é muito importante Gordãozão ali Boladão Tomara que eu não venha Big One, né galera? Se vier o Big One aí vai atrapalhar Quando chegar na nossa moto lá O que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar e invadir Pra poder pegar os caixotes Já dropou um rápido aqui Já era Já arrancamos o cucurucu Que aqui a gente é mal A gente é mal A gente é boladão mesmo Galera tem mandado uma mensagem pra mim no Face Tem mandado uma mensagem aí Que porra, tubarão Tá meio desanimado Até meu filho falou essa parada pra mim Sentiu a parada meio que Pô, pensei que era o Big One vindo, mano Até ela começou a tremer Então vamos lá, galera Pô, tubarão Porra, o que que tá acontecendo? Tá meio desanimado Não é, galera É cansaço, mano É boa É cansaço, cara É cansaço mesmo, beleza? Ó, já veio aqui Ó, quem veio aqui Quem veio aqui O ruim que o mapa Não deixa a gente ver quem veio, né galera? Aí, ela cuspiu na gente Safada, hein, galera Safada, hein Vamos pegar logo esse aqui Por trás aqui, galera Porque a gente tem que passar pra lá Pra gente poder Ó, ó Já vamos arrancar o cucurucu dele aqui Ó, show O outro nem viu a gente Belida Já pegamos Ó, é o lobinho Ô, lobinho Ô, lobinho Lobinho aqui é mole Show Pega aí, ó Ó, tem um caixote ali, hein, galera Tem um caixote ali A gente vai dar a volta aqui Nessa pedra aqui Vamos pegar aquele caixote ali, ó Ó, ó 35 Ó, o rápido, tá, galera É o rápido Beleza, beleza Abre esse caixote aí, tuba Show Vamos ver Tomara que venha parafuso aqui, galera Tô precisando muito de um parafuso, cara Eu sei que não é pedreira Uh, veio dois, galera Dois parafusos aí Beleza Vamos pegar aquele aí por trás ali Já veio um verdinho aqui, ó, galera Já veio um verdinho aqui, ó Ele tem que cuspir agora Se ele cuspir Ah, show Otário Pessoal que ia me enganar dessa vez, né Ha, 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 ha Moleque Show Quero pegar aquele ali por trás ali Que eu tô fazendo aquele balão Rapaz Ele tá marcando a senha do Olha aí, galera A senha aí, ó Pra vocês aí que querem ir no bunker Tá aí a senha, valeu Beleza Vamos pegar aquele ali Que tá no caixote ali Aqui provavelmente tem três caixotes, tá, galera Já era Arrancamos o cucurucu dele ali boladão Eu vou ter que pegar aquele ali, cara Acho que aquele ali é o grandão Ah, não É o fraquinho, fraquinho, fraquinho Uma porrada nele ali A gente arranca o cucurucu dele ali Vamos abrir mais um caixote aqui, tá, galera Tá bonito Tamo indo bem Tamo indo bem Mas parafuso, parafuso Hum Não veio parafuso, galera Não veio Não veio parafuso Isso que foi ruim Isso foi ruim, tá, galera Isso foi muito ruim Vamos pegar aquele ali, galera Vamos pegar aquele ali Ah, tem um caixote lá, hein, galera Tem um caixote lá onde tá o gordão Vamos pegar logo aquele ali E aquele ali deve ser o terceiro caixote A gente pega aquele gordão Destrói ele Arrebenta ele E vamos ver Tomara que venha parafuso aqui, galera Se vier parafuso aqui Show Opa Já era Quem é esse? Quem é esse? Ah, o lobo mau O lobo mau Eu fico bolado por causa de boot, galera Por causa de boot, tá Essa é a minha grande bolação Vamos encher aqui Acredito eu que não venha mais verdinho Beleza 100% aqui, ó Show Pega aí do gordão aí Corda Tá bom Vamos pegar as cordas, galera Que às vezes vai fazer falta Essas cordas aí para a gente Beleza E vamos lá para Opa Mais três parafusos, galera Sete, moleque Sete parafusos Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá Tá, galera O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas É um objetivo aqui, cara Muito importante Esse farm aqui Para a gente é muito importante mesmo Tá, galera Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá Beleza Não tem Tem que passar aqui devagarinho Aqui, galera Vamos passar aqui devagarinho Aqui É, galera Não tem Infelizmente não tem mais nada para cá, tá Não tem mais nada para cá Beleza Vamos passar aqui Acho que ele não vai ver a gente aqui, não Beleza, galera Vou encerrar o vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado E tamo junto, abração Fui